Viu o companheiro e mandou o passe por cima, mandou na segunda trave, e o gol! O time amplia a vantagem no placar, será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão, é natural, se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Caio Ribeiro, que lindo o voleio, ele acertou! Golaço, daqueles para ficar vendo a semana inteira. Vê gol, nunca é demais, está aí por outro ângulo. Olha o treinador feliz da vida com esse gol.